Eu não sei, pode ter razão, mas não é muito de amor Mas é muito forte, mas é muito forte Eles não armam um cap, eles não armam pra limpar Mas eu tô com a morte Arrançado pra fora Vai tentar me esquecer de você ser uma folha? Não, não por fora Agora eu tô com essa opta da minha unha Que legal Eu tô com muito mais e mortinho Eu não sei o que eu turei Fica em um cabelo Que eu tenho que fazer Que é muito frato Com minhahora Eu tenho um cabelo Bucê ao mesmo Services, a gente está fazendo aqui Como o que é que é que eu saiba? A gente está aqui no hassle A gente está aqui no mapa mas não parece que não parece que é esse tipo de sapato A gente vai dar para a mesma coisa mas não parece que fica mais DOAS O que a gente vai falar A gente vai dar para assim isle taking in�lands A gente vai dormir Então a gente vai dormir O que é isso? Piasa aviatiei Ai facut o que você faz? Aproape ai ajudado a Pampo Am trecut, não é Parfum 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 não é É em Piasa aviatiei Não é em Piasa aviatiei É assim escreveu Ah Am ajuns La Bonesc La aeroport Esti orde? Esti orde Esti ca era pasajul Care intrai pe asupra Esti de asupra pasajului Agora A vedeut Esti som Wikasyon Esti ogro Esti altri em Concerto O que é isso, pessoal? Hã? O que é isso, pessoal? Eles são pessoas que se tornam de na cunha, que se tornam a cunha. Eles se tornam a cunha? Sim. Têm aqui e aí, pessoal. O que é isso? E aí? Não se analise. Bom, agora. Alô, vira-te em cima. Cine? Boa, o ala. Te-am albis? E aí? Eu estou a ver. Não a sernalizar, não a ver ninguém que a traseou o volante. Opreste de o tarahulho. É o radio. É o radio? O que é isso? Acabou! Oh, mui! O que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL